A praia foi essa que eu escolhi, eu vou limpar essa área todinha aqui, tá certo? Do saque que eu arrumei, então bora lá, bora lá conferir tudo Ó aqui ó, cheia de lixo, eu vou dar uma limpada nela aqui, tá certo? Meu tripé quebrou infelizmente, mas eu vou dar um grau nessa beirada aqui minha gente Então, deixa o seu joinha, se inscreve no meu canal, ativa o sininho e bora lá para a faxina Aqui na frente da praia onde eu vou limpar, aqui ó, ó linda, veja quanta sujeira tem aqui É garrafa, é tampa de garrafa pet Tem de tudo aqui, pô, até uma vela tem, tem de tudo aqui Sandália, observe direitinho esse vídeo, deixa o meu joinha, se inscreve no canal e bora lá, tá bom galerinha? E aí galera do meu canal do Youtube, olha onde é que eu estou, na praia da Olinda ali, perto de 5 horas da tarde A Laura tá ali se esbandando na água E aí gente, deixando o seu joinha, se liga aí no meu canal, ativa o sininho, porque eu tô na Olinda Vamos que vamos Deixa um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho E bora lá para a Olinda, bora Laura Tchau gente, obrigado Ali já ó, tirei alguns com os lixos, tô com a minha bota cheia de água Aqui, tô aqui na areia, já sabe, vai escurecer Felizmente, a bolsa é fraca, não ajudou muito, eu na limpeza da praia É muito lixo e a bolsa é muito fraca, mas vou continuar assim mesmo, tirei um pouco de lixo ali ó Eu vou ver se eu consigo, eu vou ver se eu consigo pedir a população algumas bolsas para terminar o resto que tá faltando naquele lado ali Longejko E aí Os neедem Os neody As um dainha As um dainha pô, aå Whata bowl As um daina pô Eu tô olhando pra quem? Olhando assim pro lixo Eu tô olhando pra quem? 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 Eu tô olhando pra quem?